Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês a nossa seleção de cervejas do pacote Beer News, aquele pacote nosso que é voltado às novidades. Eu fui para Curitiba e experimentei as cervejas da Manix Rebellion, essa série que é especial, que só tem lá em Curitiba, né? Então fica lá na fábrica deles, lá ali no Cabral. E eu provei essas cervejas e fiquei apaixonado, achei fantásticas. Todas as três dessa série Rebellion que estão aqui, elas são barrel-aged, são cervejas maturadas em barris de madeira, tá? Com propostas diferentes umas das outras. Eu vou degustar e vou mostrar aqui para vocês, justamente para vocês entenderem como são essas cervejas e se de repente agrada a vocês para que vocês assinem o nosso pacote. lembrando que para você conseguir essas cervejas tem que ser até o final desse mês de julho, ok? Assinando até o final do mês de julho, no começo do mês de agosto vocês vão receber essas cervejas na sua casa, tá bom? Eu vou começar aqui pela Vielle Garde, tá? Que é uma Saison que foi maturada em barril de carvalho francês que antes continha vinho, tá? É uma cerveja muito interessante, muito complexa. Por quê? Ela tem essa cor que é típica da Saison, tá? Ela vai ter um aroma muito vinificado. Ela traz um frutado típico do estilo Saison, que é puxado para uma laranja, né? Ela traz um codimentado também típico do estilo Saison, como temperos, pimenta do reino, noz moscada. E ela traz, além disso, esse toque amadeirado do carvalho francês, que ele tem um quê de madeira bem presente. E essa vinificação parece algo com vinho branco, com uva verde, que dá um equilíbrio todo especial, uma complexidade muito diferente. Normalmente, as cervejas que a gente vê em barril, elas são aí cervejas mais escuras, normalmente, até cervejas de estilos mais encorpados. Saison é um estilo que não é, assim, tão previsível de você colocar em madeira. Isso me surpreendeu ainda mais pelo conjunto que ficou essa cerveja muito bacana. Na boca, ela é uma cerveja seca, com amargor bastante controlado. Ela vai trazer com mais potência ainda esse vinificado, uvas verdes, um pouco de maçã, um pouco de pera, né? Como frutas brancas. O codimentado na boca, no sabor, ele vai aumentar. O corpo dessa cerveja é médio, tá? E o finalzinho bem sequinho, como uma Saison deve apresentar. Uma cerveja fantástica, complexa e que surpreende pelo inusitado de uma Saison em barril de carvalho francês que continha vinho. Muito, muito legal. A próxima que eu quero degustar com vocês é essa daqui. A Twin Oaks. Twin Oaks é uma cerveja do estilo Dubel, Belgian Dubel, que metade foi para esse barril de vinho, né? Barril de carvalho francês que continha vinho. E metade, a outra metade dela, foi para um barril de carvalho americano. E no final foi feito um blend desses dois barris que resultou na Twin Oaks. Uma cerveja escura, tá? Uma cerveja bem equilibrada, com aromas típicos, né? Desse adocicado do estilo Dubel, desse maltado do estilo Dubel. Vai lembrar aí tostado, um pouco de chocolate. Vai lembrar também um frutado, como uma banana passa, tá? Que está em segundo plano em relação aos maltos. Esse estilo é um estilo sempre mais maltado, né? Ele vai puxar sempre para esses maltos, para esse adocicado e para esse frutado, que aparece em segundo plano, mas muito bem encaixado aqui. Uma cerveja de um caráter doce, porém, não enjoativo. Ela tem um sutil amargor que equilibra esse doçor, principalmente no final do óleo. Na boca também é mais perceptível um suave codimentado que vem aí da fermentação dessa cerveja. E você consegue sentir algo de frutas leves e de frutas brancas, né? Do vinho vinificado, a uva verde, ao mesmo tempo que você sente um toque sutil ali de coco queimado e de baunilha, que vem do carvalho americano. Uma cerveja também muito bem equilibrada e surpreende pela facilidade com que você bebe essa cerveja. Ela não é enjoativa, né? Apesar de um estilo ser um estilo tipicamente adocicado. A cerveja é muito equilibrada, muito gostosa para a gente experimentar. E para terminar, a gente tem essa daqui, né? A Noir. A Noir é uma cerveja do estilo Dark Strong Ale. Também um estilo de cerveja escura belga, tá? Mas com uma pegada mais de frutas, né? Dessas esterificações, desse fermentação da cerveja, menos de malte. Então ela vai trazer aqui toda uma complexidade de frutas secas, uvas passas, banana passa, figo, tâmaras, né? Que vai aparecer, que é típica do estilo. Em parceria, é muito nítido nessa cerveja, é muito incrível você sentir também as notas de carvalho americano. Que nesse caso, né? Lembra menos a madeira em si, mas bastante a coisa do coco queimado e da baunilha. Cerveja de paladar muito fácil de beber também. Um amargor aí equilibrado com o do sor, que deixa o drinkability fácil. E é possível trazer na boca, assim, essa sensação, junto com o corpo alto e a carbonatação dela, de madeira. Você tem a sensação da madeira, você tem a baunilha de novo, o coco queimado. O final é mais adocicado, mas também não é enjoativo. Uma cerveja muito interessante. Muito interessante esse trio também pra você comparar as cervejas. Você tentar entender que perfil de cerveja que você gosta, que madeira que você identifica. quais são os aromas e sabores dessas cervejas super complexas que você vai gostar mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essas cervejas ficam aqui no pacote do Beer News até o final de julho, ok? Se você quer elas, corre pra comprar antes que acabe o mês, tá bom? Galera, valeu! Abraço! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!